O que fazer se o seu cachorro tiver diarreia? E quais são as causas da diarreia em cães? Me chamo Camila, sou médica veterinária para quem ainda não me conhece. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e aperta o botão e inscreva-se aqui embaixo para você não perder nenhum assunto. Deixe o like, que dessa forma o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e compartilhe com os amigos. Conto com vocês. Primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é diarreia. A diarreia é caracterizada por evacuações frequentes, que podem ser em grande quantidade, sendo as fezes de consistência líquida a semilíquida. Essas fezes, gente, podem apresentar cor amarelada, preta ou até mesmo esverdeada. Muito importante vocês ficarem atentos no aspecto dessa diarreia. O que tem nas fezes do animal? Tem sangue? Tem muco? Tem pus? O cachorro com diarreia pode ter outros sintomas associados. Pode ter vômito, febre, fraqueza, prostração, aquele cachorro vai ficar mais quietinho, não vai querer brincar, náuseas. Então, gente, se o quadro persistir da diarreia, é importante vocês procurarem o médico veterinário. Por quê? Porque o animal pode desidratar muito fácil, porque na diarreia ele perde água e eletrólitos. E muitas vezes, a gente precisa repor esses eletrólitos, esse líquido que o animal está perdendo. Então, dependendo da desidratação, se for mais grave, o animal precisa até mesmo ficar internado para estar recebendo uma flutoterapia venosa. Se não for tão grave, ele vai, com certeza, poder estar fazendo essa flutoterapia oral. São várias as causas de diarreia. Nem sempre é fácil da gente descobrir. As causas mais comuns da diarreia estão relacionadas à alergia alimentar, à mudança de ração, quando o dono decide trocar de ração e troca bruscamente, né, de uma vez. Isso dá uma diarreia no animal. Então, essa troca de ração, ela tem que ser feita de forma gradual. E também, gente, quando ele ingere algum alimento diferente, né, que ele não está acostumado, ou alimento gorduroso, né, às vezes o animal está acostumado só a comer ração, de repente, comer uma carne temperada. E também a ingestão de alimentos estragados. Outras causas de diarreia em cachorro. Inflamação do intestino, envenenamento, irritação gastrointestinal, neoplasia, que são os tumores, vermes, uso de alguns medicamentos orais, doenças virais, infecção bacteriana, reação vacinal, pancreatite, ingestão de corpo estranho, estresse, pode levar o animal também à diarreia, e o uso do vermífico, né, tem animal que depois que você vermifuga, costuma ter uma diarreia, mas é raro. O tratamento da diarreia vai depender da causa de base. O que está provocando essa diarreia no animal? O que você deve fazer, né, o seu animal começou com diarreia, você deve deixar ele sem se alimentar por algumas horas. Deixa passar umas 5, 6 horas ele em jejum, mas ofereça bastante líquido para ele, para ele não desidratar. E o alimento, gente, você vai começar a introduzir de forma gradual. Hoje no mercado nós temos rações especiais para animais com diarreia e temos patês também especiais para animais com diarreia. Se você tiver, né, condição, puder estar comprando essa ração ou patê, melhor. Se não tiver, gente, pode usar a própria ração que você tem aí na sua casa, que o seu animal já está acostumado. Só que você vai fazer sempre de forma, você vai começar a oferecer de forma gradual. Então, passou algumas horas, né, ele está ali em jejum, está bem, você vai começar a dar ele um pouquinho de ração. Então, você coloca lá uns 5 grãozinhos de ração, ele comeu, você espera meia hora, aí você aumenta para 8, espera mais, espera os 40 minutos, aumenta para 10, aí você vai aumentando aos pouquinhos, até chegar na quantidade mesmo que ele come. Então, você vai oferecer várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, e vai oferecer bastante líquido. O cachorro aceita muito bem água de coco, então é uma excelente opção para você estar hidratando o animal também. E quando você deve procurar o médico veterinário? Se você tem um cachorro adulto que está com essa diarreia persistindo já há mais de 48 horas, procura o médico veterinário imediatamente. Se você tem um filhotinho em casa que está com diarreia já há 6 horas, te aconselho a levar também ao médico veterinário o mais rápido possível, porque o filhote desidrata muito rápido. Na maioria das vezes, esse quadro de diarreia resolve rápido, o animal melhora, só que, gente, se esse quadro persistir, como eu te expliquei, procura o médico veterinário para ele estar fazendo uma consulta do seu animal, um exame clínico, e solicitando exames. Provavelmente, se ele suspeitar também de ingestão de corpo estranho, principalmente no caso de filhotes, ele vai precisar de um raio-x, de um tração abdominal, porque a gente sabe, gente, que filhote come qualquer coisa que vê pela frente. É isso, gente. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tenho prazer de respondê-los. deixe sugestões de assuntos pra eu gravar pra vocês. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.